Olá família boa sejam mais uma vez bem-vindos ao canal FG1D tutorial aqui quem fala é o próprio vosso boy Francisco Jussa mais conhecido por FG1D diretamente da província de Sofala Distrito de Dondo isso aqui em Moçambique ok nesse vídeo vou estar a explicar resumidamente como que funciona a Monitag para todos aqueles iniciantes mesmo aqueles que ainda não entenderam qual é o meio como que funciona aqui está o vídeo claro e esse vídeo e é muito certo então nesse caso eu te peço para você se inscreva nesse canal deixa seu like comenta alguma coisa aqui embaixo se você gostou desse vídeo e vamos diretamente no assunto Monitag é uma plataforma que facilita os blogueiros ou as pessoas que contêm sites na internet para poderem gerar dinheiro a partir das suas visualizações nesse caso que é a monetização ok para nós que nós que somos blogueiros é muito importante que nós tenhamos alguma remuneração alguns valores a partir do do nosso site e é isso aí e dessa razão porque eu espero que essa razão que te levou a assistir esse vídeo ok então vamos lá direto no assunto aqui em cima se está aparecendo 7,27 dólares quer dizer é o valor que eu tenho no momento desde o último pagamento que eu recebi ok então quando você descer na na página inicial para baixo aqui vão mostrar estatísticas diárias como estão a ver hoje data 8 de 1 de 2024 que estou a gravar esse vídeo é até nesse momento tenho cinco impressões que corresponde a 0,000 que não é nada é zero meticais é zero dólares ok então também tem dias que eu faturei um bocado como vocês estão a ver aqui nesse dia aqui que é 22 de 12 de 2023 que fiz 72 impressões e ganhei 0,07 ok isso não importa não quer dizer que isso é pouco isso é muito porque eu baixei muitas visualizações diminui muitas visualizações ultimamente porque que isso aconteceu é que eu vendi quase todos os sites meus ok vende todos então não tenho quase nada então vamos lá para você ver como se receber pagamento ou como você pode ver cada site digamos que você tenha mais site né então como ver em cada site fizeste quanto então vai explicar aqui onde vem source isso é para aqueles que contém mais de três sites no monetag ok então você vai escolher um dos seus sites para você ver a estatística por exemplo eu vou escolher escolher esse provagas.com para ver a estatística dele e aqui já vai abrir as estatísticas desse site site os ganhos diários aqui embaixo ok e agora para ver pagamento você vai clicar aqui nesses três setas vai clicar e vai vir até aqui onde vem payment que é pagamento caso não entenda é só você usar teu teu navegador para traduzir em linguagem que você entende ok então aqui onde está a parte mais importante e mais essencial para se entender aqui em cima onde está aparecer um vírgula cinquenta dólares quer dizer o valor que está disponível para que eu seja pago então já que ainda não fiz cinco dólares que o monetag é nos recomenda ter ou são são formas é um do caminho é um dos caminhos que são usados para você receber seu pagamento porque é o mínimo é um critério é o mínimo de pagamento você aqui recebe o mínimo se for cinco dólares então nesse caso ainda não fiz cinco dólares e olha outra dizer eu tive cinco dólares só que recebi os pagamentos e agora já começar a aumentar de novo você vai esperar aqui nessa nessa área que onde vem quem be o dro onde februar o que quer dizer ele se pago dia um de fevereiro de 2024 ok então você vai esperar até aqui fazer cinco dólares na medida que as pessoas vão visitando teu site vai gerando visualizações vai gerando lucro ok e aqui embaixo no nível total balance com se você for a ver o mesmo valor que está aqui em cima 7,27 e aqui em cima 7,27 é o valor que eu tenho no momento desde o último pagamento porque em uma deles é que processam o valor de pagamento vai vai aumentando cada dia que passa ok e aqui onde vem o balance é o valor que está pendente para ser adicionado aqui onde está 1,50 quer dizer para esse valor estar aí saiu daqui onde vem o balance sai daqui do balance e enviam para aqui aqui onde vem 1,50 dólares 1,50 dólares para mim para você pode não ter esse valor ok pode ter acima disso ou abaixo disso tanto faz importante aqui nesse vídeo e te salientar que você precisa atingir o mínimo de cinco dólares aqui para poder ser pago e também você precisa configurar teu método de pagamento eu te recomendo a usar o PayPal como forma de pagamento porque é mais simples e mais fácil e para todos os aprendizes mesmo para aqueles que ainda já usam um bom tempo eu recomendo a você já usarem o PayPal como método de pagamento se você fizer o mínimo de cinco dólares aqui monetag vai enviar o pagamento no dia 1 de cada mês só que caso sejam dias de feriados para eles lá você pode receber um pouco mais atrasado ok mas fica tranquilo que eles pagam imediatamente sem demorar sem falhar nada ok então é assim pessoal esse é o vídeo resumido não se esqueça de deixar o like e comenta alguma coisa aqui embaixo se você gostou do vídeo ou não e também tem mais vídeos que ensina como configurar monetag como criar a conta de monetag o link tá aqui na descrição desse vídeo não se paga nada é de graça cria de já para já e começa a ganhar dinheiro ainda hoje porque isso aqui não é como Google Adsense para Google Adsense você precisa eles atualizar em seu site ao ponto até de ver em que você segue os critérios dele para poderem te aprovar isso pode levar semanas dias isso depende do critério deles depende da métrica deles que decidem quanto tempo que pode analisar seu site até te aprovarem ou te aprovarem ok enquanto monetag e de hoje para hoje começa a gerar lucros ok então fico por aqui meu nome é Francisco Jussa mais conhecido por FG1 diz diretamente de Moçambique província de Sofala nos vemos no próximo vídeo fui